Fala galera do canal Thiago Mito Tascaneta Hoje eu tô sozinha aqui pra apresentar minha casa Gente, eu não vou dizer o local onde eu moro Mas sim mostrar por dentro Não fora Por dentro, isso aqui Tem isso aqui, calma Gente A Sulek aqui é doida Eu tenho minha piscina Meu campo de futebol Tem as pontas da menina Ela é assim Como assim A câmera é desse Esse é o meu jogo Joga de novo Tá olhando o quarto Envolou Isso aqui é o quarto Meu pai tá terminando Gente, foi isso Valeu, falou Tchau